Olá, olá, eu me chamo Lukex e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos fazendo um teste para ver se você sabe os sons das armas do Combat Warriors. Lembrando que vai ser um teste por meio de classificações. Enfim, para poder jogar você precisa de um lápis e um papel para anotar as suas respostas e pontos ao quais serão somados ao total do jogo. Ou você pode optar por somar tudo isso na calculadora, mas vamos fazer um trato. Não pode roubar nem pular o vídeo para ver quais respostas dão mais pontos, certo? Já está com tudo em mãos. Então vamos para o vídeo. Enfim, agora que tem tudo você precisa escolher entre as três perguntas. A pergunta certa dará mais pontos do que as erradas. Ok, preste atenção aos sons a seguir. Tenha um bom vídeo teste e boa sorte. A letra correta é... Letra C A letra correta é... A letra correta é... Letra B A letra correta é... Letra D A letra correta é... Letra A A letra correta é... Letra A A letra correta é... Letra D Letra D A letra correta é... Letra C A letra correta é... Letra D 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho